Eu não posto nada nesse canal. Calma. Que raio. Eu sou boa de até falar. Podemos? Sim. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo que eu não sei nem titular esse vídeo direito. A gente vai fazer hoje uma comparação se você é o mestre Pokémon. No caso, hoje estamos aqui com a Andrea Ferezinha. Olá, tudo bem? Será que você é um mestre Pokémon? Eu tento ser. Tenta ser? Uhum. Então hoje você vai passar por um teste hardcore. É bizarro, é uma coisa muito difícil. Tem que ser um mestre Pokémon com conhecimento intergaláctico pra sair bem desse teste. Ah. É uma questão de... Eu vou te falar 20 nomes e você vai ter que responder se são Pokémon ou medicamentos. Fácil. É muito fácil, porque é claro que ninguém deu motivo pra esse tipo de simulação aí, né? Tipo de um com o outro, os nomes de Pokémon não tem nada a ver com medicamento, então vai ser muito fácil você acertar essa. Tenho certeza também que você vai tirar de letra. Se for no nível de pirona, eu acho que eu consigo. De pirona, talvez. Bem próximo. Vamos lá? Bora lá, bora lá. Você tá pronta? Tô pronta. E você, tá pronto também? Já tem. Quero ver se você... Depois você coloca nos comentários aí quantos você conseguiu acertar. E não esquece de deixar o seu likezinho logo no começo desse vídeo. Primeiro nome é... Aselgor. É um... Aselgor. É uma planta. Fácil demais. É um vegetal. Não é? É uma salada. Você já sabe do que é feito esse medicamento. Sei lá. Vamos... Cadê? Fala de novo. Aselgor. Aselgor, eu escolho você. Amor, pega o Aselgor pra mim aí. Tá na hora de tomar o Aselgor. Caramba, isso nem existe. É um pokémon. Acertou! Aê! Um ponto aí. Foi no chute, hein? Essa aí não foi muito mérito não, mas... Mas tá... Será? Será? Pontuou, pontuou. Não tem conversa não, entendeu? Na base do chute a galera passa no Enem, passa em tudo. Concurso. Vamos lá. Nome número 2. Benicar. Benicar é um remédio. Benicar, Benicar. É um remédio. Acertou! Que isso, hein? Tá incrível. Esse aqui é... É... Mamata, hein? Celebi. É um pokémon. Aê! Quarto nome. Esse é mais fácil ainda. Celebrex. É um remédio? Você tem certeza disso? É um remédio. Você está certa. Eu queria saber muito imitar o Silvio Santos. Ia ser muito bom. Celebrex? É um remédio. Celebrex. É um remédio. É um remédio. Tá certa. O que é isso, moza? 100%? Não, eu queria muito ter... Tá on fire. Eu queria ter feito esse desafio semestre que vem, que aí eu estaria na disciplina de Psicofarma, que provavelmente eu saberia mais nomes de remédio. Nome número 5. Crestor. Crestor. Até agora foi tipo assim, pokémon remédio, pokémon remédio, pokémon remédio, o que está aqui é pokémon 1. Qual geração? Quarta? Terceira? Não, você não vai valer. Essa tava fácil demais, vai. Tem que acertar a geração desse também. É, é da quinta. Crestor é um remédio. Tarde é preta, provavelmente. É sério? Sim. Ah, esse é muito fácil, mas bora lá, vai. Sexto nome, Dom Peridone. Ah, é um remédio. Tá certa, tá certa. Número 7. Ilumise. Não é iluminais? Iluminais? Iluminais. Sei lá. Aqui tá escrito iluminais, mas eu acho que é iluminais, não sei. Ilumais, sei lá. É, é um pokémon. Bom, iluminais é um pokémon mesmo, mas aqui tá escrito iluminais. Vamos lá. Pokémon tá certa, tá certa, tá certa. Oitava palavra. Esse é muito fácil, hein, amor? Esse você já até viu. Tem carta por aí, tem pelúcia. Já foi campeão mundial. É um remédio. Incivec. É um remédio, você tá me zoando muito. Não tô me zoando. Incivec, vai falar mesmo que é um remédio? Vou. Tá certo, não tá caindo pega não. Vou fazer direto então, pra não dar ruim já. Dianúvia. Dianúvia? Dianúvia. Dianúvia. Dianúvia, J.A. Dianúvia, J.A. Dianúvia. Dianúvia. Sim. A gente vai ficar aqui. Três reais. Três reais. Sandra Lu, Sandra Lu. Três reais. Três reais. Dianúvia. Parece... É um remédio. Acertou. Essa aqui é aquela dos humilhados serão exaltados, né? Mais fácil de todos. Mas bora lá, tá aqui. Lapras. É um pokémon. Errou. Ele falou que só essa que eu ia acertar. Mentira. Eu escutei. Não falei. Eu escutei. Não falei isso. Só tem um que você vai acertar. Não falei, só nem eu. Mas acertou. É um pokémon. Laprinhas aí, brothers todos. O nosso monstro do lago Ness. Número onze. Esse aqui, jamais. Ninguém vai acertar esse. Leavane. É um pokémon. Leavane. É um pokémon. Com dois Ns e Y no final. É um pokémon. É um remédio. Leavane. 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 Sei lá. Pode ser que o meu pronúncio esteja errado, mas eu posso soletrar pra você. Pode soletrar, então. L-E-A-V-A-N-N-Y. Remédio. Errou! N-N-Y. É um pokémon. É um pokémon. N-N-Y. É demais. É uma folhinha lá. É bem assim, da turma dos que a galera normalmente não lembra, mas tá. Mas tem que parar de fazer errar. Eu já tinha falado que era um pokémon. Eu tô fazendo você errar? Tá. Tá certo isso, produção. Número doze. Lédion. Lédion? Lédion. É um pokémon. Acertou. Treze. Nidorina. É um pokémon. Esse é muito fácil também, né? Esse aí. Pior que não. É tipo... Nidorina. Nidorina parece coisa pra dor. Nidorina, não. Tem uns remédios que é parecido com Nidorina. Quer ver? É tipo... Aspirina. Nidorina? Aspirina? E Aspirina parece mais nome de pokémon do que Nidorina. Nidorina parece um remédio pra dor. Dorina, entendeu? Não. Eu sou da área, mas você tá bastante errada. Novo Log. Novo Log é um remédio. Que lava? É um pokémon. Parabéns. Agora, essa última aqui é a parte hardcore mesmo. Esse aqui é só os bons. Eu sou quase uma Pokédex. Não, esse aqui é só os bons. Não tem como acertar isso não. Nem eu sei direito. Vamos lá. Dezesseis. Espiriva. Espiriva? Espiriva. Pise, pise. Espiriva. Espiriva. É um pokémon. Errou. Não é não. Mas agora tá fácil, hein? Você já tem uma lógica aí. Vamos lá. Dezessete. Estaravia. Estaravia. Não sei. Não é estario, não? Não. Não é estranho. Mas poderia ser. Às vezes, se tiver uma parte 2 no vídeo, eu vou colocar o estario. Só não vou fazer com você, que você já tá manjando. Estarava. Como que é? Estaravia. Estaravia. Não sei a pronúncia, mas é S-T-A-R-A-V-I-A. É um pokémon. Acertou. Ah, isso é muito óbvio. Vai. Dezoito. Tranquilo. É um remédio. T-R-A-N-Q-U-I-L-L. Remédio. Remédio, aí. Bate aí, musão. Errou. É o passarinho. Olha o Pidge aí da região. Vamos lá. Dezenove. Não é calmante, não? Tricor. Não é. Não é pra ansiedade? Não. É. Eu, como psicóloga, vou receitar um tranquilo aqui pra você. Não, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tricor. Dezenove. É um pokémon. Errou. Você é crítico? Eu falei pra você, essa última parte aqui é muito hardcore. Essa aqui vai ficando mais difícil mesmo. Vimblastine. Essa aí você já sabe. Já tem Blastose, já tem Victine, já tá na casa aí. É remédio. Vimblastine. Eu dou a bait errada sempre? Você não confia em mim. Não. Se eu falei? Não. Não. Pra um lado você vai pro outro. 100% de segurança. É um remédio. Tá certo essa moça. Eu não sei quantos você errou, não. Sei lá. Desse desafio. Eu acho que você errou uns 5. Por aí, né? Eu não lembro, não. Vai tá aí na tela aí os acertos aí de Andréa Ferezinha. Mas e você? Desses 20 nomes, você estava completamente correto de quantos deles? Seja sincero. Coloca aí nos comentários. E se você quiser ver mais testes como esse, coisas hardcore aí, algumas curiosidades, entretenimento. De boa, né? Familiar. Saudável. Familiar. É isso aí. É o teste Pokémon. Medicamento ou Pokémon? Parabéns aí Pokémon Coopery pela criatividade de todos esses nomes. E é isso. Eu gostaria de fazer um com imagens também. Você põe um Pokémon e põe coisas que não é Pokémon e tenta adivinhar. Porque aposto que nem você sabe tudo isso. Não, esse é fácil. Não é. Ah, diferenciar Pokémon de Fakemon é fácil. Não é. Pode ser, pode ser. A gente vê isso aí nos próximos episódios. Quem sabe. Pessoal. Ou então tira alguma parte do Pokémon pra mim. Sei lá, sabe? Dos Toys e sem os... Tá certo esse Pokémon. Aí você vai falar tá. Vai falar não. Não, vai dar. Que isso. Você dá conta? Muito trabalho. Você garante? Muito trabalho. Eu garanto. Mas alguém tem que me dar o teste pronto. Bom, pessoal. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. E que você tenha acertado os 20. Por favor. Se você acertou até 19, tá ok. E se você for médico, não mexe seus pacientes com Pokémon. Na verdade, se você for médico, distrai seu paciente com esse teste. Vai ser muito bom. Acho que vai ser bem didático. Vai ser interessante. Tranquilo. Tranquilo. É um Pokémon, hein? Galera, muitíssimo obrigado aí a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Beijo. O Ficha dos Braços pra iniciar. Tamo junto. Valeu demais. Ela me agrediu. Uh! Tchau. 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 Tchau.